Eu sou um cara bacana, divertido e inteligente. Procuro uma menina linda, divertida, uma Tic Baby. Pronto, a Valentina tá na palma da minha mão. E se ela quer uma festa de 15 anos, vai ter que fazer o que eu quiser, até ser a minha namorada. O que você vê, é o que é. Miss 15, estreia segunda, 4 de março, na Nickelodeon.